Bom, desde que eu me entendo por gente, meu pai e minha mãe sempre brigaram. É guerra mesmo, de esmurrar, de bater. As primeiras memórias que eu tenho até hoje do meu pai e da minha mãe se agredindo, eu tinha uns dois aninhos. E eu lembro diversas vezes, com três, quatro, cinco, seis anos de idade, de quando eles brigavam e partiam pra porradaria, meu pai machucava muito minha mãe porque ele era mais forte, e ele só parava quando eu entrava no meio, porque eu era a princesinha do papai, sabe? Então, eu sempre sofri isso, sempre carreguei isso dentro de mim, isso sempre me fez muito mal, sempre me deu vontade de fazer alguma coisa, mas eu não me sentia forte o suficiente pra isso porque eu era apenas uma criança. E isso parece que ia deixando um sentimento dentro de mim que só foi crescendo. Até que eu fiz sete aninhos de idade, e aí minha mãe decidiu colocar um ponto nessa história. No começo, meu pai sempre vinha me visitar, ele vinha três vezes na semana na nossa casa. Ele ajudava, ele me buscava, me levava pra casa dele, só que isso não durou muito tempo. Logo, logo, ele já caiu na bebida e esqueceu completamente de mim, nunca mais me ligou, e a partir do momento em que eu fui crescendo, eu fui entendendo o que que tava acontecendo, que realmente eu não era tão importante assim pro meu pai. Eu chorava, eu sofria, eu tinha crise de ansiedade, eu queria reverter essa situação, fazer o meu pai me enxergar com mais importância, mas não era algo que tava sob o meu controle, e isso acabava me dando crise de ansiedade. E minha mãe sempre ali comigo, me ajudando, me apoiando, sabe? Eu lembro de uma vez que a gente morava longe, de supermercado, de escola, minha mãe não tinha dinheiro pra gasolina, do carro. Nossa, assim, a gente começou a passar muita dificuldade financeira, sabe? Muito, muito, mesmo, minha mãe tentava arrumar emprego, a gente não sabia o que fazia. Até que o tempo foi passando, minha mãe conseguiu arrumar emprego, e de pouco a pouco a nossa vida foi melhorando. Até que quando eu fiz uns 13 anos de idade, a minha mãe disse que nós mudaríamos de bairro, e nós mudamos pra um bairro melhor, pra uma casa melhor. E lá nesse bairro, nessa casa, a gente começou a ter uma vida boa. Não sei como, teve um dia que a gente foi, comemorar o aniversário da minha mãe, numa viagem em Arraial do Cabo, sabe? Nós fomos pra praia, foi incrível. Minha mãe proporcionou, assim, tudo do bom e do melhor, sabe? Mas lá dentro, lá dentro, sempre era um pouco infeliz, porque eu esperava mais do meu pai, e essa expectativa acabava me afetando de uma forma negativa. Eu lembro que era mais ou menos umas... umas três horas da tarde, e minha mãe falou que chegaria umas seis, e eu tentei ligar pra ela, e o telefone dela tocava, não atendia, tocava, não atendia, e minha mãe tinha me ensinado a acionar o seguro do carro, né? Caso eu quisesse saber onde ela tava, e eu não conseguia contato. E era tudo por aplicativo. Eu peguei e fui olhar o aplicativo, e deu que o carro dela tava na delegacia. Como eu já tinha uns 13 anos, já tava mocinha, eu já entendi algumas coisas, né? Eu fiquei desesperada, comecei o que aconteceu com a minha mãe, eu pensei que o pior tinha acontecido, eu pensei que meu pai poderia ter voltado, sei lá, passou mil coisas na minha cabeça. Até a polícia me falar que a minha mãe foi presa em flagrante, mas que eu não podia saber o motivo, e que eu ficaria com a minha avó. Só que a minha avó, ela era aquela velha medíocre, soberba, que se acha melhor que todo mundo, e pra mim ia ser um inferno, foi um inferno, e eu não podia falar com a minha mãe, não tinha direito, a minha avó não fazia questão também de me ajudar assim a falar com ela, e assim, a minha avó jogava na minha cara da comida que ela fazia até o shampoo que eu lavava meu cabelo, sabe? Ela me humilhava, me desprezava, ria da minha cara, me xingava, falava que eu não ia ser ninguém na vida, sabe? Que eu era desestruturada, que tadinha de mim, que coitadinha dela, e todo mundo começava a me ver com esses olhos, e isso me deixava... Parece que alimentava aquilo de quando eu era criança e ver meu pai batendo na minha mãe, aí minha mãe é presa, aí minha avó me humilhando, aí minha tia me humilhando, aquilo ia, e aí foi uma das primeiras vezes que eu decidi me matar. Eu peguei um monte de cartela, de remédio e tomei. Eu lembro que eu desmaiei, mas eu não morri. E aí foi ali onde as pessoas perceberam que eu não tava bem, né? Minha avó falou que me levaram psicólogo, mas eu não queria ir. Eu não queria ser ajudada, porque pra mim o problema não tava comigo, tava com os outros, que ficavam me humilhando, me desprezando. Então, eu só fui de mão a pior. O tempo foi passando e eu lembro que eu fiz um amiguinho na escola, né? E como eu já tava com 13 anos, mocinha, nosso papo começou a ser um pouquinho mais quente. E era de madrugada, eu tava tirando tipo uma foto meio que seminu assim no espelho. A minha avó entrou no quarto na hora e pegou. E aí ela tentou tomar meu telefone, eu tentando escolher a conversa, ela tomou, ela passou a madrugada inteira lendo as conversas, sabe? Nossa, que vergonha, um monte de coisa que eu tava falando, um monte de tipo, era a minha privacidade, ela não tinha direito de ter feito isso. Eu sei que eu tava errada, eu tava mandando ser menudo, que eu era uma pré-adolescente, mas eu também tava fazendo nada assim, fora do normal. E eu me senti pior do que eu já era. E aí no outro dia eu acordei com a minha tia já me xingando de tudo e falando que eu não ia prestar, que eu era uma vagabunda. Aí aquele dia eu comecei a me cortar. Eu comecei a me cortar porque eu sentia tanta dor dentro de mim que parece que eu não conseguia enxergar onde doía. Então eu comecei a me cortar porque quando o sangue escorria, parece que fazia sentido a dor que eu tava sentindo. Sabe? Parece que tinha explicação, parece que é isso, tá doendo porque eu tô cortada. Então eu tentava tampar um mal com o outro, sabe? Sempre me fazia mal e meu pai nunca vinha, nunca ligava, e minha avó daquele jeito. eu comecei a me sentir muito mal. E foi quando a minha avó começou a ter um pouquinho mais de paciência comigo e se tornar um pouco mais a minha amiga. E aí ela veio, ela conversou comigo, ela começou a me explicar um pouco mais sobre as coisas que aconteciam. E com 15 anos, não, detalhe, fiquei oito meses, fiquei oito meses sem telefone, sem sair, sem comer, chorando, sabe? Fazendo tratamento psicológico, tomando remédio, tentando me matar. Diversas vezes eu tentei me matar, sabe? Tipo, e eu tinha essa vontade nossa, gigantesca de me matar. Porque sem o meu pai, sem a minha mãe, pra mim não fazia sentido nenhum a minha vida. E foi quando eu fiz 15 anos de idade e minha avó me deu um celular novo. E eu não sei porquê, sabe, ter ganhado um presente dela depois de todas as humilhações, ela ter falado que eu merecia o telefone e tal, tipo, o pouquinho que eu escutei de coisa positiva me fez um bem tão grande. E minha avó sempre foi pra igreja. E foi onde ela me convidou pra ir com ela. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter sede de Deus, sabe? Ter vontade de conhecer quem era esse homem, de entender um pouco mais da palavra. E aí, eu comecei a me apaixonar. Comecei a me apaixonar pela igreja, pela história de Jesus, pelo sofrimento que ele passou, pelo tanto que todo mundo odiava ele, tanto que a história dele foi triste no final, ele que foi o salvador de todo mundo. E eu comecei a enxergar a minha vida com outros olhos. hoje eu tenho 16 anos de idade, graças a Deus, eu nunca mais tentei me matar. Tem cinco meses, na verdade, que eu tô nesse caminho, que eu nunca mais tomei nenhum remédio, que eu nunca mais tentei me matar, e que eu tô caminhando pra poder me batizar. E eu agradeço imensamente a Deus, porque foi lá que eu encontrei uma nova chance pra viver. Oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje fala também sobre traumas, muitas das vezes algo que vem da infância, traumatiza o nosso psicológico, quando a gente é pré-adolescente, vão acontecendo mais coisas que vão sendo acumulativas, e a gente acaba tendo reações. Tem pessoas que têm reações mais tranquilas, e já tem outros adolescentes que têm reações mais exorbitantes. E geralmente, essas reações exorbitantes vêm carregadas disso, vêm carregadas de se envolver com gente errada, ou com tentar se matar, ou com tentar fugir de casa. E é muito difícil você conseguir controlar essa situação se você não tiver uma amizade com essa pessoa, com esse adolescente que está passando por essa fase. Por isso que o diálogo é tão importante, e ele é tão bem-vindo dentro da nossa casa. Você viu que o pouquinho que ela teve de amor da avó, o pouquinho da palavra positiva que ela ouviu, já fez ela querer mudar o comportamento dela. Então, eu convido você a fazer uma análise também de si, se você é pai, também fazer uma análise de como é o seu comportamento. Você é amigo do seu filho? Você conversa com ele? Vocês se dão bem? Deixe nos comentários, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.